ae meu Brasil, é hoje! Hoje tem o Flávio Dino na Sabatina, hoje a gadainhada pira, hoje a gadainhada invoca, hoje a gadainhada hoje dança, hoje a gadainhada chora um bocado, os bolsonaristas empiram da cabeça, hoje o Mago do Malta dá um porre, hoje o Girão vai chorar no banheiro e o Bolsonaro vai dar calundu, vai dar uma caganeira, vai dar um problema não, nas tripas, no intestino hoje o Bolsonaro endóida briga com o Ravichek hoje, olha, hoje tem coisa mas não é sobre isso não, é pra pirar a gadaela também, mas o que eu quero falar é dessa imagem aí, o Tarcísio rasgando seda pro Lula, o Tarcísio puxando o saco do Lula o Tarcísio babando demais do Lula e esqueceu do Bolsonaro porque ele sabe que o Bolsonaro morreu, o Bolsonaro vai ser enterrado depois da aprovação da PEC e das fake news e hoje a gadaela da Pira ainda tem Dino, olha, grande dia hoje é dia 13, galera dia 13, pra completar é aniversário do Xandão também olha, eu não sabia que tinha tanta coisa boa pra esse dia 13 mas essa imagem do Tarcísio aí, babando, puxando, chegando junto do Lula, e o Lula mostrando que é um presidente de todo mundo, ganhou pra todos sem perseguir, olhando para o povo que ele representa como deve ser um estadista como deve ser um presidente da República é a imagem do dia também eu fiquei muito feliz com isso porque eu já sabia eu já conhecia foi pra isso que eu fiz o L porque o Lula é o Lula e o Tarcísio é o Tarcísio apesar de ser bolsonarista não tem nada a ver o Lula tá fazendo para o povo de São Paulo se fosse para o Tarcísio eu não aceitava eu esbravejava também mas é pro povo de São Paulo isso aí merece a gente tirar o chapéu pro Lula pro Tarcísio não pro Lula pro Lula e aqui eu tenho também um camarote aqui comentando sobre isso olha, Globo News a insatisfação da base oposicionista em relação a esse gesto do Tarcísio de ter ido e mais do que isso, né? babado o ovo ó, confraternizado abraçado, né? falado na cerimônia do Palácio do Planalto na avaliação dos oposicionistas e é importante falar de senadores bolsonaristas acaba fragilizando como se o Tarcísio tivesse caído numa espécie de como eu ouvi a armadilha do Lula, né? como se o Tarcísio fosse lá só pra enfraquecer os bolsonaristas e fortalecer o Lula não independentemente dessa avaliação é preciso pacificar esse gesto do Lula não é o primeiro que ele faz ser a oposição de um tempo para cá tenho visto o Lula começar a fazer gestos de pacificação Lula é da paz Lula é do amor diz Camarote sobre a presença do governador de São Paulo Tarcísio de Preitas em cerimônia sobre o PAC agradecendo pelo cheque pelo checão recebido do governo olha o Lula o Lula é o Lula respeita mulequim oi o presidente Lula vai você veja o Tarcísio foi falou e retribuiu o vídeo direitinho colocou a importância de ter o PAC para dinamizar a economia ele avalizou agora a lambadinha também a lambadinha da gadaiada é boa demais a lambadinha da gadaiada a gadaiada gosta dessa lambadinha e eu voto pocando só baixar mais um pouquinho aqui bora bora camarote solta o verbo solta o verbo era o Tarcísio agora é o camarote o presidente Lula vai você veja o Tarcísio foi falou retribuiu colocou a importância de ter o PAC para dinamizar a economia ele avalizou agora lógico você vê ali um certo desconforto e aí vem a segunda parte porque o desconforto eu estava aqui conversando a gente até trocou uma ideia antes e aí eu fui conversar com alguns senadores no cafezinho rapidamente para sentir e aí o pessoal da oposição os senadores da oposição criticaram falaram o seguinte olha o Tarcísio está sendo usado pelo Lula para enfraquecer a oposição porque é isso que a gente já viu ataques ao próprio Tarcísio por exemplo quando ele defendeu a reforma tributária e foi criticada de mostrado publicamente numa reunião de partido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro que puxou a orelha do Tarcísio em público e agora está tendo o mesmo efeito porque a insatisfação da base oposicionista em relação a esse gesto do Tarcísio de ter ido lá e mais do que isso ter falado na cerimônia do Palácio do Planalto isso na avaliação de oposicionistas é importante falar de senadores bolsonaristas isso acaba fragilizando é como tivesse um Tarcísio acabou caindo numa espécie de entre aspas o que eu vi aqui uma espécie de armadilha do Lula agora independentemente dessa avaliação da oposição bolsonarista é importante a gente colocar o seguinte é preciso pacificar acabou a eleição há muito tempo há mais de ano e é preciso pacificar o país e esse gesto do presidente Lula não é o primeiro que ele faz com a oposição vamos lembrar por exemplo que recentemente também no evento do PAC recentemente não já há alguns meses no Rio de Janeiro no Teatro Municipal ele leva o governador Cláudio Castro para o evento o Cláudio Castro é vaiado e o presidente Lula faz uma crítica pública aos militantes e apoiadores que estavam vaiando o Cláudio Castro então é um gesto sim eu vejo de um tempo para cá o presidente Lula começando a fazer gestos de pacificação sim sim o Lula é o Lula o Lula é o Lula rapaz respeita um estadista um presidente que sabe conduzir as coisas olha aqui eu tenho um vídeo do Tarcísio também só ver se dá para passar aqui um vídeo real do Tarcísio como foi essa essa fala do Tarcísio como foi a entrega desse cheque quem colocou aqui foi o Reinaldo Azevedo Tarcísio em solenidade com Lula parece que não falta dinheiro do governo federal a São Paulo não falta estado nenhum mesmo o governador sendo de oposição é assim que tem que ser em o ó da coisa olha parabéns ao Reinaldo Azevedo mas olha muito feliz pelo Lula pelas atitudes foi para isso que a gente fez o Lula a gente já sabia e confiava vou cumprimentar a todos na pessoa do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva acho que o presidente Lula me escolheu porque eu estou levando o mau cheque deve ser por isso presidente de fato a gente fica muito satisfeito de ver esses projetos viabilizados o PAC é um instrumento para isso projetos importantes para todos os estados que estão aqui presentes para a realização da COP para a infraestrutura do Mato Grosso do Sul para o saneamento lá no Ceará ou seja projetos que vão gerar como o ministro Rui falou compra de material de construção vão movimentar o comércio vão movimentar a indústria vão gerar emprego são mestres de obra são carpinteiros são armadores que terão oportunidade de trabalhar e é importante a viabilização desses recursos dos bancos públicos para que a gente possa tocar projetos de grande porte então resta aqui para o dever de justiça fazer o nosso agradecimento a essa liberação e tenho certeza que sonhos e esperanças estão sendo viabilizados a partir dessas operações de crédito é isso aí olha é isso aí agadaiada culpa que a cana é doce porque o presidente Lula bota todo mundo no bolso porque o Lula é inteligente além disso não só estratégia política mas também humanismo estadismo presidencialismo é o cara é bom não tem jeito agadaiada chora chupa isso aí realmente enfraquece os bolsonaristas que acaba destrói né aquele discurso bolsonarista era só na campanha para enganar os patriotários agora acabou agora cada um tem que cuidar do seu povo do seu estado né e o Lula quem tem que cuidar de todos e o papai Lula bota todo mundo no colo todo mundo é bebezinho do Lula todo mundo é filhotinho do Lula o Brasil é imenso mais de 200 milhões de pessoas mas todo mundo é filhotinho do Lula o Lula quer todo mundo num bom lugar o Lula quer todo mundo bem o Lula não tem perseguição política não tem rancor não tem raiva não é odioso igual o Mequetrefe Bolsonaro não é odioso como capiroto Bolsonaro segundo Chico Vigilante o ladrãozinho de joias que acabou morreu só falta enterrar depois da fec nas fake news gente tem uma musicazinha bombando no canal aí eu quero ver o Bolsonaro no chilindró então chama procura aí no canal e pesquisa muito obrigado a todos vocês aí 400 mil inscritos bateu essa semana aí a gente tá comemorando todo dia e aí eu boto a musiquinha da gada 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 pira e a gente vai ficando mais feliz ainda sabendo que tá combatendo o fascismo golpismo a intolerância a xenofobia a misoginia é de todo jeito né todos os males do bolsonarismo de uma forma agradável alegre todo santo dia nós estamos aqui o palcôme o chicote estrala no lombo da gada chegou até aqui se inscreva no canal compartilha esse vídeo e vamos pra mais vídeo deixe seu comentário aí que é muito importante e se ainda não é inscrito senta o dedo aí no botão de inscrição e se inscreva se quiser ser membro também dá uma forcinha pra gente aqui tem vários precinhos bacana aí no youtube pode ser membro aí que tá colaborando é pouco mas é muito significante pra pagar aqui a energia pra pagar a internet e pra ajudar a gente combater o fascismo o bolsonarismo e sem falar que isso lhe dá uma satisfação muito grande de tá participando diretamente tanto do canal quanto essa luta diária incansável que a gente tem aqui olha vamos se inscrever no canal compartilhe o vídeo comenta aí e deixe seu like oh gadaiada respeita molequinha